oi e aí galerinha do youtube beleza bom pessoal é eu não tá ensinando a vocês aí como vocês podem tá depositando um dinheiro aí no nubank de vocês é bom é pelo boleto bancário tá bom tem várias formas de você depositar aí na sua conta toda no banco mas aqui eu vou ensinar é pela pelo boleto bancário vocês vêm aqui em depósito vem aqui no aplicativo primeiramente nem aqui pergunta como você quer depositar na sua conta pics boleto dados da conta ou recebe salário sem custo você aperta que recebe aí recebem até três dias sem custo que é o boleto aqui você vai digitar o valor é pronto o boleto já foi gerado e você aperta você quer enviar por e-mail ou copiar os dados eu já enviei e também já imprimi o papel e já paguei ó fiz um depósito aqui de 120 reais fui lá paguei fui lá na lotérica paguei eu paguei meio dia quando deu meia-noite já tava aqui o saldo na conta agora eu posso tá fazendo picos pagando as contas tudo com tipo assim dependendo que for menos de 120 né eu posso tá usando esse valor aí para gastar e se você gostou deixa um like se inscreve no meu canal e já tá avisando que vou fazer um vídeo de quanto vai gerar esse 120 aqui na conta no banco beleza é isso